Em 1871, portanto há mais de 100 anos atrás, um operário escreveu um poema nas barricadas da Comuna de Paris, que mais tarde se tornou o hino de todos os trabalhadores, a Internacional! Comuna de Paris, que mais tarde se tornou o hino de todos os trabalhadores, que mais tarde se tornou o hino de todos os trabalhadores, que mais tarde se tornou o hino de todos os trabalhadores, que mais tarde se tornou o hino de todos os trabalhadores, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.